Nem tudo é como parece ser E o que parece que não é Quem vai saber? Aquele cara que todos não sabem Ser um exigenciado Paga as contas de casa E na Paulista aquela mina andando Corrompia social, esconde o moço e na mala E a filha do patrão Como qualquer esquina Já o moleque que não tem O que começou em seguida Exempos de ostentar o que não tem Não ser alguém As aparências enganam As aparências enganam Yeah, yeah Quase tudo nessa vida é imprevisível Yeah, yeah Quase tudo nessa vida é imprevisível E o parceiro lá da internet Se mostrando o dia inteiro Despojando alegria Dificilmente você iria imaginar A frustração que acompanha O melhor do seu dia E a filha do pastor Gosta mais de meninas Não é olhando a capa Que se junta o livro E nem sempre a olho Tudo se reconhece o perigo As aparências enganam As aparências enganam As aparências enganam Yeah, yeah Quase tudo nessa vida é imprevisível Yeah, yeah Quase tudo nessa vida é imprevisível Inimaginável Nem tudo é 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 Quase tudo nessas vidas é impossível